Vem a novinha, só volta a fuder, uma de cada vez Você tá escutando 006 Do DJ lindão que tá lançando só a braba Fazendo as novinhas até tampar a porrada Não quero saber, olha só tua voz Por favor, tem que respeitar nós Mas tá de boa, mano, eu vou levando na levada O Danny tá rimando e na hora só lança a braba Suave, tá tranquila, lancei tipo patrão E se é pra falar, eu vou falar do Lindão Lindão, dança pras lindonas escutarem o que elas querem ouvir Lindão, dança pras lindonas escutarem o que elas já querem escutar Ela quer ver o Danny cantar Ela quer ver você tocar E depois nós dois Leva elas e Caduca Na buceta da novinha E buceta petazinha Não é tua nem é minha A novinha Porque ela não quer ser controlada Vive sempre de casa e casada Mas ela é doutrinada Doutrinada A novinha não vai na pele, só vai de camisinha Ela se ama uma ousadinha E ela gosta de foder com dois, com três, com quatro, sei lá Depende do desenrolado que tu fazer com ela Pra ver se você entra na mente dela E se você conseguir tudo E se você conseguir tudo Leva ela e se levar dá mal E se dá mal Ela vai foder com o Danny e com o Lindão E se dá mal Ela vai foder com o Danny e com o Lindão Ela vai foder com o Danny e com o Lindão Ela vai foder com o Danny e com o Lindão